O peão a gente bota pra trabalhar mesmo Fala gurizada, bom dia Bora pescar? Bora pescar O Ed, tu é muito fome né 7 conjuntos tu tá levando pra pescar 7 não, a parte é sua É seu cara, não fica falando não O bicho tá levando 7 conjuntos pra ir pescar É brincadeira É legal Bora Ed? Bora, bora lá? Vamos lá Aí gurizada Tamo aqui O Ed, mais uma vez Meu parceiro Tá postando uma fotinha no Instagram Trabalhando, trabalhando Todo, todo, todo no Instagram, segue aí Aico Pesca no Instagram Soundfish Brasil Vamos dar mais uma pescada Beleza, vamos tentar pegar uns peixinhos, tá ventando um pouco Tá um dia, previsão pra entrar uma chuva forte amanhã Então vamos ver se hoje os peixes estão com a boca aberta Vamos tentar pegar uns tucuna, umas trairinhas aí É ou não é meu mestre? É isso aí meu garoto É mais ou menos isso aí? Vamos tentear, acho que vai ser meio batalhado Mas a outra vez também tava meio difícil, a gente tirou uns peixes O Ed tem um conhecimento grande aqui do Lago de Itaipu Vamos ver se a gente dá sorte Beleza? Vamos lá Valeu moçada Valeu Eu fiquei só olhando Olha que lindo 10 libras aqui pra piazada Meu Deus do céu Olha o cupim desse peixe No molinetezinho Vara 10 libras Vara 10 libras Olha o cupim desse peixe moçada Que pintura Olha só o cupim desse peixe Deixa eu tirar ele daqui bem na maciota aqui ó Cara Meu Deus Cara Essa foi de ser uma rosa Que massa velho A gente tava no visual cara No visual Aí cara Olha aqui o cupim desse peixe moçada Abre a bocona Abre pro pai aqui ó Abre a bocona pro pai garoto Olha só Que coisa mais linda Que coisa mais linda cara Porra animal velho Show de bola hein parceiro Visual velho Que isso Olha o cupim dele cara Será que tá pra casar lá? Que coisa mais linda Olha só que pintura Que lindo hein Cortejando Coisa mais linda hein Olha a cor desse peixe cara Show de bola né Olha só cara Que show cara E eu tive um ataque ali Acho que era uma traíra E esse do Gunaré veio junto cara Coisa mais linda do mundo Deixa eu fazer a soltura aqui Deu alegria pro pescador né Soltou o bichão na água do mundo Que lindo cara Tem coisa mais linda Que maravilha hein parceiro Que show Valeu Show de bola Valeu Valeu vamos lá É Tudo paralelo é sucesso Eu sabia cara Soltou Tucuna Ai soltou É difícil fisgar nessas iscas anti-enrosco É difícil fisgar nessas iscas anti-enrosco E ainda botou minha isca no pau esse desgraçado Que calor Já queimei o ponto já Já queimei o ponto já Não estoura vai Já queimei o ponto Jacaré Não Arraia que você tem cuidado Só Andando bem devagarzinho Assim Porra Vai cara Essa ai vai É fundo Merda Aí gurizada Olha que que o alemão me afronta ó É meio assistindo o Nelson Mas explicando o fato o peixe bateu e jogou a isca lá no enrosco Aí tem que fazer isso ai mesmo Rasinho Pelo menos a água ta quentinha Nossa senhora Ta ligada cara Pera ai Isso Da ai ta boa a água Ah ta ta pescar é fácil É bom pescar é uma delicia Olha pesado Nem que não pega peixe Mas que nós damos risada Eu vou falar para vocês viu É só Só diversão Ah É o Felipe é só mordomia É só Desbote agora Não 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 Eu continuo entrando na água igual Rapaziada E eu Zulino Beleza Valeu que é isso Vamos lá Tu acha que é fácil comprar as isca? Tem que buscar isso e eu vou na água rapaz Bora Ó Traíra Nossa traírona Olha só Bonita hein cara Olha só Olha só Olha só Mesmo padrão Porra ta bom pra ir aqui dentro Tá bom né Tá bem raso aqui E tão querendo barulho 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 Não tão batendo um tanto no frog Olha só Pai Bateu Tá com ela na boca Reboca É, pequenininha É dublê de traíra? Aqui lá? Olha lá, parceiro Como lhe dá, vem Mãe e filha Dublêsão de traíra Valeu, parceiro Maravilha, hein A última vez que eu lidei com uma traíra assim Ela me cortou o dedo Vou usar um alicate que é mais seguro Nossa, bateu lá dentro A gente tá atrás de uma areia aqui Mas é muito bem-vinda, né? Ah, peixe é peixe Cara, uma delícia, bastante ação aí na superfície E a traíra não tem dó, né? Quando ela tá com vontade de comer na superfície Ela dá mesmo Aí, ó Uma, 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 uma Vamos lá Dá-lhe traíra Aí gurizada, trairinha Não resistiu a jumpstick A jumpstick já tá consagrada comigo Pra pegar traíra, rapaz Meu Deus Toda vez eu tiro com essa isca Papai Nelson, né? Meu, pegou na língua Essa não solta nem a pau, Juvenal Não, vai Oi Coisa mais linda Caraca Que peixe louco, cara Esse aqui não é aquele de aquário? Exatamente Oscar, né? Oscar? Exatamente Caramba Eu vi que a batida não foi seca Olha aí, Jimmy Matadeira pegando Mais uma espécie aí, ó Olha aí, ó Galera É Oscar? Oscar 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 Olha aí, ó Caraca Vai pra vida, bichão Olha que bonito, cara Vai Olha aí Lá no meio Vamos sair um pouquinho Tentar achar uns tucuno Aí é bestmaster, hein? Aí é bestmaster, hein? Olha aí, cara Olha aí, ó Olha aí, ó Traeirinha Importante da traeira É bom tu deixar ela morder Aguentar pelo menos um segundo Que dá tempo dela descer um pouco Ela acomoda a isca na boca E aí tu ferra Na situação dessa aqui, ó Tem que realmente levantar a vara Arrastar o peixe Que se ele embocar Não tira Mesmo pequena assim, hein? Não tira, hein? Bem difícil Aí, galera Na matadeira do meu amigo Jimmy Aí, ó Tirar ela aqui E vamos já Mandar pra vida Vamos embora Mais uma traíra, Ed Mais uma, hein? Chadzinho Olha que gorda Não perdoa Pensa numa barriga Numa traíra Estou sentindo pra não bater muito Não arrebentar o teu É, o dia de muitas traíras Fica ali Vai lá, vai Não peguei É a tucuna, pelo jeito Tá indo? Ai, pegou no... No mato Sim, sim, tranquilo Ah, garota Sapateia, traíra É... É camalesma É camalesma e banho Tá aí, ó Olha aí, ó Para Olha aí Olha aí Olha aí Que coisa mais linda Trairinha Meteu o shad Não tá nem aí pra nada, rapaz Olha aí, galera No free shad da camalesma De nove centímetros Aí, ó Trairinha Hoje é o dia da traíra, rapaz Dois Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda É bom Faz a vida Eu acho que falo É claro Caos mais linda É claro, tá?